Música Durante reunião que aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, os parlamentares instalaram a Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa e elegeram a presidente do colegiado, a deputada Ana Campagnolo do PL, que vai conduzir os trabalhos ao lado do vice-presidente eleito Camilo Martins do Podemos. A parlamentar destacou as expectativas à frente do cargo. Estamos muito felizes com a oportunidade, agradecer os colegas membros da comissão por me oportunizarem, inclusive no Dia Internacional da Mulher, não é uma data que eu costumo comemorar, mas foi simbólico no dia de hoje. Gostaria de agradecer a confiança dos colegas e dizer que vai ser muito importante, principalmente para a minha cidade natal, Itajaí, ter uma deputada da cidade atuando na Comissão da Pesca como presidente. Logo após a eleição, a deputada Ana Campagnolo solicitou uma reunião extraordinária para a apresentação e votação de um requerimento de sua autoria para a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a pesca industrial da Tainha em Santa Catarina. Inclusive, nós aproveitamos a ocasião de hoje para já convocar, começar a organizar uma audiência pública para discutir a pesca industrial da Tainha, atividade que foi proibida pelo Ministério do Meio Ambiente e da Pesca e Agricultura do governo Lula, e nós gostaríamos de debater com a sociedade que está, obviamente, com razão, reclamando dessa decisão não ter passado pela consulta popular.